Vai galera, beleza mano, dessa vez mano, toma aqui, vai pra jogar mano, o novo jogo aí da Nickelodeon mano, que luta meu mano, então bora tá jogando mano, é meu estilo aí, é um TVzão né mano, como você tá jogando ali, ai do jogo brabo mano, eu tenho vários personagens mano, eu sou assim, eu estou marcando ali, ter um né mano, virei o Lincoln aí, e bora ver qual habilidade ele tem aí, como é que faz a vida lutando, e bora ver mano, assim que a gente tá lutando, rapaz que luta mesmo, e eu vou né mano, a gente é meio que numa ilha mano, muito bolaca, e viva, e bora aí, Ah mano, cai mano, é uma bagunça galera, vamos ver, vamos ver qual os controles que a gente pode usar, aqui a gente pode conseguir atirar meu mano, aqui a gente tá batendo também, a gente pula, beleza, vamos lá meu mano, deixa eu ver que eu passo aqui, belezinha mano, e bora lá mano, essa luta aqui tá insana mano, enquanto isso galera, já vai desistir, vamos ler essa galera, na moral, que bagunça mano, como é que vai fazer pra lutar o meio dessa bagunça, aqui meu, mano, é muito louco mano, eu sou esse aí que tá marcando o P1 né mano, sou o Nipo mano, e tô lutando com o lojinho, meu mano, e agora você me põe no like, mano, já vai escrevendo no canal, por aí que é uma coisa que eu quero, meu mano, e comenta alguma coisa sobre o vídeo, meu mano, eu vou tocar primeiro, 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 e comenta alguma coisa sobre o vídeo, meu mano, e aí, isso, meu mano, tô agora, Eita mano, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair quase mano, aqui vou cair, meu, calma, 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 eu tô lutando aqui mano, e aqui pra mim já era, mano, caiu mano, já tô voltando, mano, olha que luta mais insana, meu mano, caraca, o que eu tô falando aqui é muito forte, mano, eu sou esse aí que tá marcando o P1, mano, de camisa laranja aqui ó, um pro lado e pro outro, mano, com o yo-yo aqui na mão, mano, e bora lá, menino, do resto é ser perfeito, o resto é um robô né mano, então, bora lá. Caraca, mano, bichinho, tá muito bom, eita mano, calma, 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 tá em Jardim, jogo lisinho, no yo-yo, né, galerinha, olha que um A2 de N.T. do show, meu mano, muito brabo, né, mano, e esse jogo aqui, galerinha, é de 2021, hein, mano, lançou esse ano, meu mano, não, eu acho que lançou até semana esse jogo aqui, mano, eu sei que tá muito bravo, e já tá rodando o yo-yo, perfeitamente, mano, mais jogo aí, que vai dar até pra fazer série, mano, é um jogo legal, que dá até pra fazer, com muita coisa com o jogo aqui, porque o jogo é bravo, Ah, mano, ó, o gráfico dessa vez, o gráfico tá muito da hora, mano, o gráfico tá muito insano mesmo, e bora lá, bora, 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 calma aí, ó, eita mano, aqui quem tá lutando, mano, é esse dragãozão, o Limpon, o Avatar, que é o Andy, né, mano, e o Patrick Estrela, né, mano, lá do Bob Esponja, queria ver se tem um golpe novo, hein, mano, Calma aí, deixa eu ver se dá pra combater com outra vez, mano, acho que é só apertando o Y e o B mesmo, acho que é o Y, a gente tem uma linha, mano, ó, eita, mano, essa arminha aqui é da hora, cadê o, eita, e apertando o A, a gente também tem esse daqui, eita, mano, mega poderzão que dá pra gente meter no ar, mano, é isso, galerinha, já deixa aquele like pra ver, mano, é isso, galerinha, já deixa aquele like pra ver, mano, é isso aí no canal, mano, bora que essa luta tá insano, mano, eita, calma aí, bora, 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 que bagunça, meu mano, Eita, mano, parece que sobrou só esses dois aqui agora, hein, galerinha, só sobrou o Patrick e o Dragão, quem vai ganhar, quem vai ganhar essa luta, eita, bagunça, olha essa bagunça aqui, mano, vamos ver se eu vou voltar, mano, ih, tô achando que eu caí mesmo, hein, galerinha, caraca, o Patrick vai ganhar, mano, eita, mano, ali que vem, mano, o Dragão não conseguiu voltar ainda, mano, né, galera, tô achando que eu perdi, E aí, mano, eu acho que não vai voltar, hein, não, não voltamos não, eu acho que o Patrick ganha, mano, quem você acha que ganha, o Dragão ou o Patrick, mano, eu acho que o Patrick vai ganhar, mano, ó, 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 tá vindo, o Patrick vai ganhar, mano, que risa, eita, mano, bora, o Patrick, ó, mano, o cara tá jogando demais, mano, ó, o Patrick, acho que o Dragão só vai ganhar, mano, eu não sei como é que o jogo tá vindo, não sei se aqui tem mais dano, Eita, no fim, dá mais dano, mano, tá muito louco, mano, eita, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, caraca, mano, o cara tá jogando muito, mano, eita, mano, siga esse Mega Polenção, mano, pera, tá vindo, é do Patrick, eita, mano, já tomou logo um golpe do Patrick, é do Patrick, mano, isso é que é do Patrick, mano, ó, foi pra cima, já vai pra baixo, eita, mano, tomou logo um golpe, ele tá bem, mano, tomou um golpe pra ficar certo, ó, tá vindo pra cima do Dragão do Oveio também, eita, mano, caraca, viu a rabada com o Dragão dele, ó, mano, ó, o dinossauro tá vindo, ó, eita, mano, Eita, mano, tá voltando, ó, o bicho tá vindo insanidade, é louco, mano, tão jogando muito, velho, tão jogando muito, mano, mas ainda acho que o Patrick Trilha ganha, mano, certida, mano, certida, mano, caraca, essa batalha aqui tá muito épica, mano, caraca, velho, tão jogando pra caramba, eita, mano, deixa o golpe ali, ó, tá vindo pra cima, caraca, mano, Olha lá, vem, ó, o Dragãozão veio, nossa, mano, tá muito difícil, mano, se liga, mano, ó, parece que tem um rato passando lá no fundo, mano, que é aquilo, opa, olha esse mega golpe que o cara jogou agora, mano, que é louco, esse jogo aqui tá muito insano, mano, não deixa o jogo aqui, galerinha, é o famoso, se liga lá de All Star Brawl, mano, muito bravo, ó, finish, vamos ver quem ganhou a batalha E o Dragãozão ganhou, mano, eu fiquei em último, cara, olha isso, eu fiquei em quarto, olha aqui, olha aqui, galerinha, eu sou esse bichinho laranja, mano, agora eu tô pensando em pegar um personagem novo, hein, mano, aqui da Nickelodeon, bora ver que personagem tem aí que a gente tá escolhendo, bora lá, Brownie Select, e bora ver quais são os personagens que a gente pode tá selecionando aqui nesse novo jogo da Nickelodeon, meu mano, se você já gostou desse jogo, mano, já deixa aquele likezão, mano, bora conferir todos os modos que tem aqui no jogo, mano, se lançou, é pra gente conferir o jogo inteiro, mano, Eu sei que também tem outros modos aqui, deixa eu ver se tem alguns outros modos aqui, mano, ó, a gente também tem esse modo de esporte que eu tô bem curioso pra saber que modo é esse, mano, bora testar, mano, vamos ver que modo é esse aqui, velho, modo esporte, mano, bora ver que modo é esse e o que que será que esse modo esporte faz, hein, mano, vamos tá lá selecionando os personagens e bora lá ver o que que dá pra fazer nele, meu mano, então, bora lá, galerinha, vamos nessa, meu mano, como eu falei pra vocês, eu sou aqui o Dinotauro, né, mano, Dragão Dinotauro, sei lá o que é isso, E a gente não, ah, entendi como é que funciona, mano, a gente tem que tentar, tipo, em cima das coisas, a gente, como a gente tá na mapa social, mano, o jogo tem essa cidade, né, mano, a gente tem que ficar aqui, então, em cima dessas coisas e não pode cair noção e ao mesmo tempo a gente ainda tem que lutar, mano, então, bora lá Eu sou esse verdão que tá lutando aqui, mano, bora lá Calma, vem pra cima, vou cair, vou cair, vou cair, agora eu tô caindo, velho, que isso Cadê eu, ó, tô aqui em cima Ó, pra você dar dano em alguém aqui, tá aí Volta, 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 volta Caraca, mano, é muito bagunçado, meu mano Vamos lá, galerinha, bora lá A gente tem que ficar aqui em cima das coisas sem cair, mano Calma Volta, 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 volta É isso, galerinha, acho que vai dar bom, mano Caraca, mano, a gente tem que lutar e ainda não pode cair do lugar, mano Calma, calma, calma Eita, mano, calma A gente não pode cair lá no chão, mano, a gente tem que ficar aqui em cima das coisas, mano Ó, aí Eita, mano, tá em cima, galera Ó, agora parou, mano, agora dá pra lutar Mano, esse jogo aqui, mano, tá muito bom esse jogo aqui da Nickelodeon, galerinha O melhor jogo da Nickelodeon que eu já joguei até hoje aqui no canal é esse aqui, mano Que a gente tá lutando, mano Como que foda, por... Eu esqueci o nome desse tipo de modo que é esse jogo assim, mano Acho que é meio que plataforma, mano Eu esqueci como é só o nome, mano Acho que é meio que plataforma RPG, mano Alguma coisa assim, né Mas esse jogo tá muito da hora, mano É isso que eu vou jogar com um bom tempo, mano E eu até não fazer live dele, né Porque ele não tem muito barrabo, mano Calma, mano Volta, volta, volta Ah, vou cair Ah, cair, mano Tem que voltar Aí, voltei Mano, outro jogo da hora, meu mano Esse de nossa aula o texto aqui, mano Tá lutando, a gente não pode cair aqui das coisas, mano Tá muito da hora, velho Tá muito da hora, mano Volta, 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 volta Aí, mano Não, vou cair, vou cair Calma, aí, beleza Vai lá, mano Comenta alguma coisa aí sobre o vídeo, né, mano Não precisa só para o vídeo, primeiro, primeiro, primeiro Que aí fica até meio chato, né, mano Assiste o vídeo aí, comenta alguma coisa assim Vou pro vídeo, meu mano Ih, bora lá, mano Ih, agora geral vai cair, mano Como é que vai para subir? Como é que vai para subir? Aí, tá mudando, meu mano Aqui não Não vou cair, não, não Vou cair, não Pula, pula, pula Ah, velho Cai de sacanagem, mano Caraca, velho, a partida tem 3 minutos, mano Bora, 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 bora É, that's that Infeliz, galera Quem será que ganhou, mano? Bora ver Eu ganhei dessa vez, galera É isso, mano Consegui chegar em primeiro lugar, mano Consegui ficar em primeiro lugar Daquele jeito, mano Ó, 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 ó É isso, meu mano Tá, então, galerinha Um novo jogo aí da Nickelode, mano Bora testar, então, agora O último modo que tem aqui no jogo E vamos nessa, mano Tá ligado que nós aqui é insano, meu mano Galera, aí parece que a gente já testou, hein Todos os modos aqui Que o jogo tem, meu mano Então foi essa missão de hoje, mano Espero que todos vocês tenham gostado, mano Muito obrigado que vocês assistiram até aqui, meu mano Comentou como vocês assistiram pelo vídeo aí, mano Muito obrigado mesmo, mano E eu vou até ficar por aqui jogando Mais um pouquinho aqui Dessas batalhas insano, meu mano Tô jogando aqui contra a amiga lá Do Avatar E eu sou o Lincoln, mano Que isso, meu mano Só batalha insana, meu mano Então foi esse vídeo de hoje, mano Muito obrigado que vocês assistiram até aqui Eu vou até ficar na verdade, galera E até a próxima, meu mano Falou, galerinha Tamo junto, meu mano Valeu Ainda bem Até um outro dia